Pra cima! Pra cima! Vem aí! Macio, 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 macio Abre o meio Chega pra trás Olha só Chega pra trás Chega, galera Chega pra trás Chega Chega pra trás Eu quero a frente vazia A frente vazia, por favor A frente vazia, por favor A frente vazia, por favor Olha, eu não quero, chega pra trás, tudo aí pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eu preciso de uma transformadora aí? Não, né? Mais, abre o meio, pelo amor de Deus, chega pra trás, chega pra trás, chega pra trás Faz de conta que a gente tá vindo um bloco ali na barra, chega, abre mais o meio Tá cheio aí, eu quero esse meio vazio, chega pra trás, ali ó, morena, chega Abaixou, 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 chão, 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 é a mãozinha do céu, é a mãozinha do céu Com três, tudo, privado, fio, 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 fio Tudo, profeta,衣as do céu, ceba, pro trigo, fio, 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 fio e fio Eu sei que no meu coração que o dinheiro está a me pensar Mas eu não vou te deixar, não é? Norte de tudo e desistir a você! Aê! Aê! Homem Steve! Homem Steve! Você tem que trabalhar Esse gostou, faz um bobo da ele! Aê! Aê!